Hoje estamos mais uma vez reunidos para celebrar a profissão farmacêutica e o seu decisivo papel na sociedade. Diante de tantos desafios e transformações, a comenda do mérito farmacêutico e a medalha Oswaldo Rabelo ultrapassaram, nos últimos tempos, o seu próprio significado. Vão, além das justas e merecidas honrarias, àqueles que atuaram em prol da profissão farmacêutica. Hoje, cada medalha é um símbolo, é a materialidade do fortalecimento da nossa classe, dos avanços da nossa profissão, da consolidação das nossas áreas de atuação e também da abertura de novas frentes de estudo, pesquisa e de trabalho, da nossa multidisciplinaridade e também da nossa imprescindibilidade enquanto profissionais de saúde. Representam essas medalhas e encomendas a união dos nossos esforços em prol de um bem comum, o outro. Escolhemos uma profissão, todos aqui, uma missão de vida, que vai além, muito além de nós mesmos. Escolhemos servir e essa noite é sobre isso. Essas medalhas e encomendas indicam que os senhores, as senhoras e as instituições homenageadas estão a cumprir as suas missões e a impactar decisivamente a vida do outro por meio desse poderoso instrumento que é a profissão farmacêutica. Por isso, é com emoção e muito orgulho que o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará agradece a cada um dos senhores e senhoras homenageados pelo brilhantismo e devoção em favor da nossa profissão. Parabéns e muito obrigada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL